Quebrou a quebrada, fui eu! Ei, Didi. Então, Leandro, é o seguinte, esse é o MIG Poeta, tá? Ele é filho do Kiko Sodan, é daqui da gravadora. Seu fã, muito seu fã. E ele quer muito um feat com você pra fechar esse disco, velho. Me ajuda nessa aí, cara. Vou ter que trocar uma ideia, conversa com ele lá. E aí, rolou? Meu Deus, meu Deus. Não tô nem acreditando. Mestre, gênio, MIG Poeta, seu súdito. Esse é meu brother, esse é meu mano, tamo junto. Força total. Pra mim é você, Mano Brau e Shanaya, que são os três, assim, vértices. Eu fico muito feliz. Vamos nessa parceria? Vamos nós dois? Mano, eu queria entender mais com você, assim, que você tem um estilo meio diferenciado, né? Isso aí, que bom que você já notou. É. Mas eu queria entender um pouco melhor com você uma ideia ou outra, mano. Lógico. Porque às vezes você fica ali ouvindo, você não pega a palavra mesmo. Mas a minha música é pra ser ouvida algumas vezes, no repeat, né? Entendi. Por exemplo. Vai. Né? Posso estar equivocado também. Dificilmente, hein? É. Fico louco quando entro no Saint Marché e não acho a prateleira cheia de Perrier. E nauba não dá mais, né, Emicida? Não desce mais. É intragável. Aquilo não é água. É. A Evian mesmo já se perdeu. Tudo bem, se hidrata, mas microplástica... Você não acha que valia? Você dá umas ideias... Brasil, né, mano? O que tá pegando na rua? Mas eu falo muito da violência urbana, né? A violência urbana é a linha mestra da minha música. Pelo que eu entendi, você tá falando de você jogando um GTA... Perfeito. ...na sua casa lá em Campos do Jordão. Tá um perigo, hein? Meu caseiro disse que tá explodindo de perigo lá. Mas é a vida imitando a arte, né, Emicida? Não, aí você vem e vem. Pra onde? Tinha só 18 anos e foi pra vala. Esse merlot era puro tanino, não valia de nada. Exatamente. Pô, você tá dando uma dica de vinho no rap, mano. Mas é isso. Um sommelier do rap? Claro, avisando a população que ela pode beber vinho se ela quiser. Agora pobre só bebe cachaça? Só bebe cerveja? Não, tudo bem. Não vamos ensinar pra ele o que é um Chateau Lafitte. Não vamos falar de lágrima, mas a gente já pode falar um pouco do cheiro da baunilha que o vinho traz. Às vezes é um pouco de borracha. O que mais tá faltando na quebrada? Mas então, é porque é isso que eu tento tá diversificando. Então, por exemplo, semana passada eu gravei um clipe na quebrada. Não sei se você viu, tá em todas as televisões passando aí. Não, mano. Você tava lá gravando o jingle do Dória, tio. Na quebrada. Vocês foram comer pastel e sua cara na hora de comer o pastel era mais feia que a cara dele. Porque quando a gente pede um pastel eu tô imaginando um brinho camembert, cara. Me trouxeram um queijo prato. É uma outra filosofia de vida, né, mano? Perfeito, perfeito. Eu não quero aqui desrespeitar você, seu estilo, sabe, mano? Não, vamos entender, ensinar, você... Parceria é isso, né? Mestre, mestre. Olha essa linha aqui, ó. Hoje mais um amigo foi pro céu. Perfeito. Pô, o bagulho é profundo, né, mano? Começa com profundidade. Hoje mais um amigo foi pro céu. É o Hulk em seu jatinho rumando pra Ilhéus. Que salve é esse, meu mano? Que salve é esse? Salve pro nosso humano Luciano, o cara que viveu o que a gente viveu na luta na raça. Esse é um cara que dá pros pobres dinheiro, dá a casa, pede só divertimento em troca. É um cara que pegou a Ricardo Eletro e mostrou pro Brasil que dá pra dividir em 26 vezes e você ter coisa. Eu não sei, deixa eu te falar. Tem cooperativa na música. Cooperativa? Eu falo de cooperativa. Tem coisa mais correria que cooperativa? Coisa cooperativa aqui, mano. Aqui, ó, do X9. Não é cooperativa, tio. É cooperativa. Você falou X9 é bom, é o da XP. É. Ele dá dica de investimento pra você. Você... Isso é cooperativa? A moçada tá toda lá no corre, que eles chamam de jogging. Eles tão no jogging. Não é na gíria deles, tem que respeitar, né? Mano, tava pensando aqui que talvez você devesse construir uma ponte com alguém que tá mais perto do seu universo, assim, tá ligado? Não devia te falar, mas vou falar porque eu tô na confiança aqui, você é truta. Fiuk vem aí. Eu chamei ele e topou, ele tem uma consciência social importante. Não sei se você gosta dele. Delix. Emicida, vamos nessa! E no gramado eu desvio de vários buracos. Mais um dia de golfe, só eu e meus tacos. E na hora do aperto, bom estar com quem se gosta. Eu e mana Narcisa degustando uma lagosta. E se ninguém sabe sobre o dia de amanhã, por que comer um pico sem Estrela Michelin? Vai!